Então, passa isso para se destacar em .NET em 2024. Então, presta muita atenção no que eu vou te mostrar aqui. Eu vou revelar alguns pilares que eu repasso de forma rotineira com meus mentorados, com meus alunos, e que vão ajudar muito você a acelerar sua carreira com .NET em 2024. E aproveita, antes de prosseguirmos, e se você ainda não está se inscrito, se você não me acompanha ainda, e aproveita, ativa as notificações para não perder nenhum tipo de conteúdo deste tipo. Fechado? Vamos para cima. Então, vamos lá. Primeiramente, essa aqui foi a intro, e por que estudar C Sharp em 2024. Vai ter um vídeo aqui no canal sobre isso. Na verdade, já tem. Então, indico ver ele. Se não tiver visto a publicação, busca, que vai estar lá o vídeo sobre por que estudar C Sharp em 2024. Então, vamos lá, vamos para cima. Vamos começar pelos pilares de como se destacar em .NET em 2024. Então, se você espera aqui um vídeo de 50, duas horas, cara, não vai ter isso, tá? Vai ser um vídeo que vai ser direto ao ponto para te ajudar a acelerar a sua carreira. Então, vamos lá. Primeiramente, começando pelos pilares. Os três principais pilares que eu trabalho muito dentro da mentoria, focado em .NET, é conhecimento técnico, projetos pessoais, LinkedIn. São esses os três pilares. Anota bem, conhecimento técnico, projetos pessoais e LinkedIn. Então, vamos começar aqui pela parte de conhecimentos técnicos. Primeiro ponto aqui que eu acho que é muito importante. Mapear os seus pontos fracos e fortes. Tentar entender, tá? O que eu sou bom, em que eu acredito que eu tenho um bom nível técnico, e também mapear o que, por outro lado, talvez eu não tenha um nível técnico muito bom, né? Se dá um exemplo, geralmente, quem trabalha com .NET, quem estuda com .NET, geralmente tem um ponto fraco no front-end, tá? E presta atenção, isso aqui que eu estou falando é mapear. Eu ainda não falei que é para você atuar nisso, tá? Que é até um segundo ponto aqui do mapa, que é entender se é uma prioridade atuar neles. Então, por exemplo, front-end, no geral, com o desenvolvedor .NET, geralmente não precisa ter uma atuação muito pesada em cima disso. Por quê? Porque simplesmente os profissionais que mais se destacam em .NET são profissionais que são bons em .NET. Parece meio óbvio, eu sei. O Luiz está falando uma coisa óbvia dessas, mas a realidade é que eu preciso reforçar isso contigo, porque tem muita gente que, ainda assim, hoje em dia, em pleno 2024, acredita que você tem que ser 50% front, 50% back quando você trabalha com .NET. E isso, na minha opinião, não tem nada a ver em relação a se destacar em .NET. Se você quer realmente aprender a fazer um faz-tudo de forma mediana, pode seguir nessa receita que vai dar muito certo. Agora, se você está comigo e quer realmente se destacar em .NET em 2024, então, por favor, esqueça isso de se dedicar 50% front, 50% back, tá? Não é uma relação equilibrada com .NET. Você tem que ser muito bom em .NET. É esse que é o foco aqui, combinado? Então, quais são os temas que eu visualizo que seriam mais importantes para você se destacar em .NET, tá? Se você está iniciando, claro, você tem que fazer o feijão com arroz bem feito. Quando eu falo feijão com arroz aqui, eu quero dizer o quê? Desenvolvimento de APIs, né? Os fundamentos e o desenvolvimento de APIs bem feito. Vários projetos feitos, projetos pessoais, que eu vou falar mais para frente, vai ajudar você a consolidar nesse nível. Ponto, tá? Acessa dados, claro, né? Entre outros temas que estão anexados aí com a parte de APIs. Agora, você já está em um júnior que está querendo ir para pleno, que é um júnior que quer se destacar como júnior, pleno, sênior, etc. Cara, você vai ter que entrar nesses outros temas que estão mais alinhados no espectro aí da arquitetura de software. Eles estão falando sobre padrões de projeto, padrões arquiteturais, né? Arquitetura limpa, arquitetura hexagonal, né? Padrões de projeto, estou falando aqui os design patterns, né? Os princípios, solid e tudo mais. Testes unitários e mensageria, né? Um tema também que é um tema bem interessante, né? Principalmente quando a gente está indo aí para o nível pleno, sênior, seria o tema aí de arquitetura de microserviços. É um tema bem relevante, um tema que realmente ajuda bastante você se destacar também em processos seletivos. Combinado? Então, esses são os principais temas que eu acho que você tem que dominar. Então, se eu for adicionar até uma informaçãozinha aqui, eu diria que é arquitetura limpa, arquitetura hexagonal, né? Pode colocar, por exemplo, aqui também o CQRS, né? Outros temas que dá para você colocar aqui também em padrões arquiteturais, tá? Então, vamos para cima, né? Aqui dentro de um padrão de projeto fazendo falar os princípios sólidos no geral, e assim a gente vai se destacando. Mas uma coisa principal que vai te fazer se destacar vai ser se preocupar de fato com a qualidade do código. Essa é a verdade. Porque eu acho que algumas pessoas focam demais em decorar alguns temas, só que elas se esquecem do principal, que é o quê? A preocupação com a qualidade. Então, você começa a se preocupar com a qualidade e você vai naturalmente tendendo a entender por que aplicar os design patterns? Por que aplicar esses princípios? Por que aplicar um padrão arquitetural ou outro? Por que ter testes unitários? Por que desacoplar a comunicação através de mensageria? Em alguns casos. Então, você começa a se preocupar com o que você está fazendo, você naturalmente vai se destacar, você vai fazer o que deve ser feito para realmente estudar e evoluir tecnicamente. Tudo bem? Então, voltando aqui para projetos pessoais agora, uma coisa que eu quero falar muito sério contigo. Hoje em dia, essa segunda abordagem, que é 90% conteúdo, 10% prática, é uma coisa que está se tornando um padrão. E é a realidade que está formando programadores medíocres. Desculpa pela palavra, mas é realmente o que está formando programadores medíocres, medianos. Que é o quê? A pessoa só foca em conteúdo, 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 assistir, assistir, replica o que o instrutor faz e a pessoa não cria consciência crítica ou projetos próprios para ela própria colocar em prática. E o que acontece? Ela vira uma mera pessoa repetidora, como você diz, um programador papagaio. Simplesmente repete o que está sendo apresentado. Não cria realmente uma casca própria. Então, hoje em dia, o que eu vejo, para mim, é como se você estivesse jogando água em uma peneira. Você não está retendo nada. Você está só absorvendo, absorvendo, absorvendo. Daqui a uma semana, duas semanas, um mês, se te perguntar a mesma coisa, vai falar, caraca, não lembro. Por quê? Porque você não está praticando. Então, projetos pessoais é uma coisa essencial para você evoluir tecnicamente, independente do seu nível. Então, se você quiser se destacar em .NET realmente, em 2024, você tem que ter projetos pessoais. Tem que ser equilibrado. Eu acho que é muito mais eficiente 50% de conteúdo, 50% de prática, do que 90% de conteúdo e 10% de prática. Quanto mais prática você tenha, cobrindo o que você está estudando, aprendendo, estudando, maior a retenção desse conteúdo. Então, é aquela coisa. Se você estudar 10 horas de alguma coisa, você daqui a um mês não lembra nada. Tem que ter realmente uma priorização com o nosso tempo. Então, quando a gente faz com projetos pessoais, a gente acaba tendo essa maior retenção. Então, projetos pessoais é o segundo pilar para você se destacar em .NET em 2024. E, finalmente, LinkedIn. Opa, Luizinho está falando aqui de se destacar em .NET? Por quê? LinkedIn. Você não tem como fugir. LinkedIn é a maior rede profissional do mundo. Quem não é visto, não é lembrado. Então, as maiores oportunidades, elas estão no LinkedIn. Quando eu tenho, por todas as passagens que eu tive por empresas estrangeiras e remotamente para o exterior, as três oportunidades foram através do LinkedIn. Então, as maiores oportunidades estão lá. Então, quando você se destaca, eu não quero se destacar apenas a nível técnico. Tem mais na vida, mais na carreira, além do nível técnico. Então, você tem, através do LinkedIn, você consegue o quê? Criar uma marca pessoal. Então, você consegue compartilhar. Eu diria que seriam três principais questões. Primeiro, você começar a ter o seu perfil. Então, você realmente configurar o seu perfil. Palavras-chaves e realmente mostrar que você é um profissional que você quer que as pessoas utilizem e vejam como. Vejo muitas vezes que a pessoa quer, por exemplo, você visitar como um bom perfil para o nível pleno, como .NET, mas, cara, você olha o perfil dele não tem nada a ver. Não tem nenhuma palavra técnica, palavra-chave, projeto, que ela esteja mostrando estudos que mostram que realmente ela quer ter aquele nível. Mesma coisa, principalmente com a pessoa que está começando. A pessoa quer uma vaga com .NET, só que a pessoa está vendo lá e, cara, não tem nada lá mostrando sobre projetos que você está estudando, construindo, temas estudando. Cara, não mostra. Então, é difícil as pessoas terem uma abstração, ter um entendimento do seu perfil se você não está mostrando aquilo. Então, o LinkedIn, vejo que você, para você se destacar com .NET, você consegue compartilhar projetos do .NET lá, compartilhar anotações de estudos que você esteja fazendo em relação à programação de .NET e também contribuir, no geral, crescer sua rede, construir seu perfil. Com isso, você vai, com certeza, conciliando esses três pilares. Repito, cara, esses três pilares são os pilares que eu aplico na minha mentoria. E é por lá que realmente a gente consegue ter bastante resultados. Então, você conseguindo conhecimento técnico, projetos pessoais e LinkedIn, você vai conseguir voar na carreira. Nesses três pilares, sem realmente percar de tempo com muitas outras coisas mais. Você vai conseguir ter bastante resultado. E aproveita aí, espero que tenham curtido esse vídeo. É um vídeo realmente que é bem objetivo, mas que, para esse momento que a gente está passando, é essencial você se planejar de antemão já, para você ter um ano incrível, para você se destacar. Realmente, não inventar muitas coisas. Você com isso aqui, você com certeza vai ter bastante resultado. Pode confiar. Então, aproveita, me acompanha, se ainda não começou a me seguir, me acompanhar. E a gente se vê aí no próximo vídeo. E vamos para cima, que 2024 vai ser nosso melhor ano de carreira. Conte comigo.